Olá, meus filhões e filhonas de todo esse meu Brasil varonil. Eu não faço ideia do que é que seja varonil, mas tá ótimo. Faltam menos de cinco meses pro Enem. Isso significa que vocês já devem estar desesperados estudando que nem loucos, né? É por isso que de vez em quando a gente tenta te mostrar que dá pra absorver conhecimento de várias formas diferentes, além daquelas que a gente já conhece. A cultura pop tá aí pra mostrar que a gente também pode aprender várias coisas enquanto tá relaxando. Inclusive, meu amado Odinha já passou por aqui no canal indicando cinco séries de TV que te ajudam a arrasar na prova de Biologia do Enem. Se você ainda não viu, dá uma clicadinha no card aqui em cima pra ver. Como o Oda já indicou séries, hoje eu vou te indicar cinco músicas que te ajudam a entender o movimento negro pro Enem. Tá achando que essas questões sociais não podem aparecer no vestibular, filhote? Achou errado? É muito importante ficar ligado nos assuntos que estão sendo discutidos na internet, na mídia e na nossa sociedade há um tempão. Porque se você pensa que o movimento negro começou com os textões no Facebook, pensou errado de novo, ele é bem mais antigo que isso. Aliás, você já viu o Redação Nota Mil sobre racismo no Brasil? Se não viu, clica no card aqui em cima pra ver esse nosso novo programa lindão que te ensina a escrever uma redação perfeita sobre os mais variados temas. Mas antes de tudo, não dá mole. Aqui na descrição tem um link maravilhoso com material gratuito pra você continuar estudando. Corre lá, caraca, não dá bobeira. Você fica lá e ó, moscando, esquece. Mas vai lá. Tá preparado? Então vamos pra nossa primeira dica. Música número 1. Olhos coloridos da Sandra de Sá. Meu cabelo é enrolado. Todos querem imitar. Todo mundo conhece, né? A música está mostrando que desde o final da escravidão, o papel social e cultural do homem negro no nosso país não foi valorizado. Então a música vem trazer um questionamento pra todos nós. Se todos nós que somos brasileiros temos sangue crioulo, por que o preconceito racial ainda persiste? Infelizmente o racismo vem de muito tempo. Já tivemos o racismo que a gente fala que é velado. Ah, não tem? Tem. O racismo institucional, né? Que infelizmente é apoiado por vertente política e algumas outras instituições. Mas a música vem trazer esse lado do movimento negro, de entende que o homem negro faz parte da sua cultura, faz parte da sua sociedade. Então não tem por que você rejeitar se todos nós temos, sim, sangue crioulo. Música número 2. Música ponta de lança do Rincón Sapiens. Se você não conhece muito o que é o Rincón, depois dá uma pesquisada. Ele começa a música falando meu verso é livre e ninguém me cancela, tipo Mandela saindo da cela. É claro que a música faz referência, né? A gente não tem como negar, ao movimento do Apartheid, né? Porque a gente sabe que lá na África do Sul, a África viveu um momento de segregação racial. Então a África tinha um espaço específico, que eles apelidaram de Soweto, que era um espaço literalmente só para negros. Então aqueles que eram negros tinham o seu espaço onde morar, onde viver, o que eles podiam fazer. Assim como lá nos Estados Unidos, eles também tinham lugares específicos para sentar, seja em um lugar, no ônibus, em sala de cinema, portas específicas para entrarem nos lugares. Então a segregação lá foi muito forte. E Mandela brigou para que essa segregação tivesse fim. Quando ele fala do Mandela saindo da cela, é o momento em que o negro se sente livre. Ele começa a ter o seu espaço social, a sua representatividade sendo garantida e sendo buscada e mostrando, sim, a gente está livre. A gente está aqui para mostrar que somos negros e participamos da cultura, tá? Então é importante você fazer esse link da música com a parte histórica. Música número 3, dele que é considerado o rei do pop. Para uns MJ, para outros Michael Jackson. Música Black or White, que foi um sucesso na década de 90. Se você nunca viu o clipe, vale super a pena. O clipe é muito bacana e ele tem algumas frases que são muito fortes, né? Não vou falar no meu clássico inglês britânico, né? Até porque vai que o seu ouvido seja ali, né? De menos apurado. Babbling, bumbling, band of baboons. Mas é claro que porque eu não sei falar inglês britânico, eu não sei nem falar inglês direito. Mas, né? Na frase, a música ele vai falar que independente, se você for Black or White, né? Negro ou branco. Se você quiser ser o amor dele, isso não tem problema. Outra frase que é muito importante na música, é quando ele fala sobre equality. Que é a igualdade, a equidade, né? Ele tá em busca disso. Caraca, mas na década de 90, ainda se falava de preconceito de racismo? Se fala até hoje. Então, a música ela veio pra mostrar que não importa a cor dos indivíduos, contanto que a gente consiga buscar uma igualdade. Então, ela foi uma música muito importante, né? Pra dar força ainda mais ao movimento negro durante a década de 90. Música 4, não podia faltar. Beyoncé Conformation. Não sei se você lembra a repercussão do clipe na época, né? Porque trouxe ali muita coisa carregada com muita informação, mas ela tinha um objetivo. Já no início da música, ela cita Nova Orleans, que é situada ali no sul dos Estados Unidos, que mostra todo um posicionamento racista. Teve o movimento da Ku Klux Klan, né? Teve um movimento de segregação muito forte. E dentro da perspectiva da música em si, né? Se você nunca viu a letra, ela mostra o orgulho que ela tem do cabelo afro da filha. Ela cita que tem o orgulho do formato do nariz. Ela cita até o Jackson 5, né? Como um grupo, cinco irmãos negros nos Estados Unidos. Mas a música, ela vem pra mostrar exatamente a persistência do racismo nos Estados Unidos. E ela vem pra mostrar que a gente tem que mudar esse posicionamento pra fazer com que as pessoas tenham consciência disso. Música número 5, This is America, do Shadows Gambino. Eu acho difícil, né, no momento atual a gente não ter visto. O clipe traz referências fortíssimas, né, sobre o preconceito racial de muitas décadas dentro dos Estados Unidos. Sejam de comportamento de determinadas regiões, de atores, de músicos, né? A própria polícia, né, nos Estados Unidos. Então ele vai trazendo muitas referências até sobre apropriação cultural em relação a algumas culturas, alguns movimentos. Então ele faz essa crítica muito forte. E no final do clipe ele tá mostrando que, por mais que ele esteja ali, mostrando tudo aquilo, né, que a América vai agir daquele jeito. Tanto que no clipe, no final, me dá um tanto de agonia que ele sai fugindo, correndo, com cara de desespero e muita gente atrás dele. Então ele tenta mostrar, né, dentro da história dos Estados Unidos, o quanto ainda persiste, tá, esse racismo, por mais que muita gente fale que ele não existe a mais. Música Curtiu essas dicas? Então aproveite e deixe um like nesse vídeo. Tá vendo quanta coisa dá pra gente aprender, se prestar atenção nas manifestações artísticas? Isso pode aparecer no Enem das mais variadas formas, como, por exemplo, numa questão de sociologia, uma análise textual e até como tema de redação. Então fique ligado. Ainda não acompanha os outros conteúdos maravilhosos que a gente posta por aqui? Então faz o seguinte, se inscreve no canal pra não perder as dicas do Descomplica e clique aqui no sininho bonitinho pra receber as nossas notificações. Se você ainda não é filhote Descomplica, dá uma olhadinha na descrição, que tem um link, né, maravilhoso também, com desconto especial pra você conhecer os nossos planos. O que você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo e conta pra gente. Agora, você me dá uma licença básica aqui, né, que essas músicas deram vontade de sair, pra dar uma dançada, pra dar uma aproveitada, também pra refletir, né? Porque nem só de estudos vive o homem, né? E eu também não sou de ferro. Então a gente vai lá, ó, pra dar uma dançada, curtir uma vibe, beleza? Então é isso. Filhotes, um beijo muito grande e até o próximo Plantão Descomplica. Eu não sei o que vai dar pra você, e não sei o que vai dar pra você, não sei o que vai dar pra você. Au! Eu não sei o que vai dar pra você,